Fala pessoal, eu sou o Hagazos e a gente tá aqui hoje pra jogar Resident Evil Village em realidade virtual. PSVR 2 lançou e com ele lançou um patch para Resident Evil Village gratuito que transforma o jogo em uma experiência em VR. O jogo tá completo em realidade virtual, o que é muito bacana, e a gente vai falar mais sobre isso durante a gameplay. Eu vou iniciar o jogo e mal posso esperar, mano, porque survival horror é tenso em realidade virtual. Então vamos dar um novo jogo e começar. Beleza, pessoal, tamo aqui. A gente traz novidades e lançamentos pra vocês e tamo na semana de lançamento do PSVR 2. Então tamo jogando vários jogos em realidade virtual aí pra vocês. Vamos ver essa carta? Pegamos, mano. Você aprenderá o seguinte no tutorial de realidade virtual. Então a gente tem que fazer um tutorial primeiro pra entender os comandos, tá? Controle de câmera, uso da faca, uso de armas, defender e atacar, uso de primeiros socorros, uso da lanterna e itens importantes. Então o jogo acrescentou um tutorial pra gente poder entender como funcionam os movimentos. A primeira coisa que a gente tem que entender, galera, é que esse jogo não foi pensado pra ser um jogo em realidade virtual. Isso aqui foi um patch... Ah, meu Deus, botaram a gente no corredor, mano. Um patch que os caras fizeram um modo de realidade virtual, assim como Resident Evil 4 Remake também está em desenvolvimento. Mas é um jogo que não foi pensado como realidade virtual. O que significa isso? A gente vai ver que o cenário não vai estar tão interativo, é meio que a experiência single player aqui no VR, né? Então vamos lá. Faca. Tá, prendemos a faca aqui, calma. X. Ok, pegamos a faca. Tira a faca da bainha com R1-L1, tá? Saca a faca. Ah, tá aqui na nossa mão, mano. Ok, tirou a faca. Corte ou esfaquei pra atacar. Beleza. Então vamos lá. Caixa. Ah, mano, da hora. Da hora. Vou fazer esse tutorial aqui junto com vocês, porque, ó, X, pra gente poder pegar os itens. Ah, legal. Então a gente já coloca no inventário. Pra gente poder aprender. E depois a gente começa o jogo. Olha só, faquinha. Tá bem realista a mão do personagem. E vamos que vamos. Será que ele vai botar bicho pra enfrentar a gente agora, mano? Ui. A imersão disso daqui, maluco, é diferente pra caramba, porque você tá dentro do game. E aí, se você se sentia com medo enquanto tava jogando na tela, imagina você tá dentro da parada. É por isso que eu sinto muito medo ao jogar jogo de realidade virtual e que é... Deixa eu colocar a faca aqui de volta. Ah, a faca caiu, ela volta. Beleza. É jogo de realidade virtual de terror, eu costumo não jogar. R1 pra gente poder pegar. Ok. Revolver tá aqui. Vamos aprender a atirar. Rejeta o carregador. Ah, mano. Então vai ter que fazer a munição. Pega a munição da bolsa. Coloca. E atira. Mano. Tenso isso, hein? Bom a gente fazer isso no início aqui pra descobrir como é que faz. Pra na hora que a gente... Ah, ainda tem que fazer com a arma aqui, ó. Aí, ó. Tá pronto pra atirar. Vamos ver aqui, ó. Pera aí. Atacar. Nossa, tem feedback tático, mano. Caraca. O DualSense, ele tem esse feedback tático e a gente tem aqui também no PSVR. Então o tiro, ele simplesmente tem... É meio durinho na hora de atirar, né? Então você tem que ter isso aí pra ter a sensação do tiro mesmo. Muito legal isso daí, mano. Pega a escopeta. Cadê a escopeta? Cadê a escopeta? Tá lá. Tá, beleza. Então vamos lá. Dá pra correr. Belezura. Escopeta. Ótimo. Cadê a escopeta que eu peguei? Saque a escopeta. Ah, ela tá aqui nas costas. Pegou a munição. Tá, então tudo a gente vai ter que colocar... Ah, cara. Então tem que colocar certinho. Cada movimento que eu faço, eu coloco uma. Uma das balas. Agora... Cara, pera aí. Agora tem que pegar com a mão aqui na frente e fazer assim. Mano, então tem que fazer o esquema todo aqui. E aí a gente segura ela com as duas mãos e... Cara, muito mais duro de apertar o... Pera aí. Ah, tem que fazer... Ah, mano. Mentira. Muito mais duro de apertar o controle do que o revólver. Que loucura, mano. E além disso, o PlayStation VR ainda tem uma vibração aqui na testa. E quando a gente atira o coice da arma, a gente sente na cabeça também, mano. Nossa, treme a cabeça, mano. Que da hora. Tô tentando passar pra vocês algumas sensações... Opa. Da realidade virtual. Porque é difícil passar. Ó, acabou. Acabou a munição. Tô indo pegar mais. Colocar. Fazer o movimento de cada bala. Ok. Puxar aqui. Arrumar e... E pronto. Da hora, mano. Da hora. Já achei interessante isso daí. Vamos ver se a gente tem mais armas ou se a gente pode começar o jogo agora. Fuzil de precisão. Vamos aprender... É, tipo a sniper, né? Ele fica aqui na nossa barriga. Tá bom. Injetar o carregador. Tá. Aí pega aqui. Coloca. Ajusta. Olha, tem que puxar a parada aqui, maluco. Mano, que loucura. Atire no alvo. Tá, atacar. Só que a gente precisa... Olha, mano. Dá pra poder chegar aqui. Botar perto do olho. E aí acho que ele faz um reconhecimento aqui de onde a gente tá olhando, talvez. Caraca, mano. Treme tudo. O outro aqui. Calma lá. Deixa eu segurar ele aqui assim, que vai ficar mais fácil. Ok. Não tava segurando. Tem que fazer o quê? Nossa, todos eles têm que fazer assim. Meu Deus, que doideira. Agora a gente chega com o zainho aqui e... Beleza. Puxa aqui. Bota aqui. Não é fácil não. Ok. Beleza, mano. Aprendemos. Se tiver dificuldade pra mirar, auxílio com armas. Não, tá tranquilo. Vá até a próxima porta. Pegada com duas mãos. Olha só, mano. Segure a arma com ambas as mãos pra reduzir o recuo e facilitar a mira. Então eles botaram muitos detalhes aqui, velho. Que loucura. Tá, defender e golpear. Erga ambas as mãos com as palmas viradas pra si pra se defender. Não, mas a gente pode fazer aqui assim, movimentos de mão, né? Dá pra levantar um dedo. Mexer aqui, fazer assim. Ok. Que coisa. Vou botar pra apontar o dedinho. Tá, então erga aqui. Aí ele já vai fazer assim com o pulso. E aí a gente segura... Ó, já tem um bicho. Ah, uma coisa pra atacar, gente. R1 e R2. E L1 e L2 estenda a mão pra golpear. Tá, então assim a gente vai dar o soco. Defende. Pá, pá, pá. Beleza, aprendemos. Vem cá, mano. Ó, ele já vem aqui pra cima. Tá, defender. Atacar. Defender. Aí ele vai atacar, ele. Fiz a defesa, beleza. Agora vamos lá. Aprendemos a lutar. Mano, é muito detalhezinho legal, porque não é simplesmente fazer assim. Você faz a defesa, segura aqui e ataca. Muito bacana, né? Muito proativa as paradas. Eu tô abismado com isso. Primeiros socorros. Pega os primeiros socorros com R1 e L1. Mas onde que eles estão? Lanterna, tá? Tem aqui, ó. Beleza. Pegar aqui desse lado, então. Tá? Aí a gente vai remover a tampa. Mentira, mano. Olha isso. Com L2 e R2. Segurou aqui. Tá? Vire a garrafa pra se recuperar. Derrame em si. Olha, mano. Lanterna agora. Pegue o seu casaco com R1. Cadê meu casaco? Ah, mentira que tem meu casaco aqui, maluco. Olha ali. Olha ali. Posso puxar minha lanterna aqui. Ah, mano. Olha esse inventário, mano. Puxo pra frente pra abri-lo. Saca a lanterna, liga ou desligo com um bolinho ou triângulo. Olha lá, mano. Que doideira, bicho. Que doideira. Ao soltar a lanterna, o que ele falou? Ela já volta aqui pro nosso casaco? Volta. Beleza. Desliga ela. Tá bom. Show de bola. Vamos lá. Ah, mentira. Mentira que eu vou ter que entrar nessa sala escura aqui, mano. No tutorial da barulha. Cadê a lanterna? Aqui, tá de volta. Ah, mano. Para. Ah, mano. Olha que medo, maluco. Ligue a força. E o cagaço agora, mano? Olha. Tomara que o tutorial não tenha zumbi, mano. Meu Deus. Olha isso, bicho. É como se eu estivesse numa garagem... Ah, mano. O que é esse barulho, mano? Ai, ai, ai. Liga a força. Ok. Você precisa de um fusível. Ah, claro que eu preciso de um fusível. Mano, que nervoso, maluco. Imagina a casa berevendo desse jeito aqui, velho. Não dá pra abrir. Tem que procurar o tal do fusível. Ai, ai, ai. Caraca, maluco. Nossa, tá aqui. Ai, que susto, mano. Que susto que eu vou o negócio de pegar o treco, velho. Você é louco? Tá. Vamos colocar aqui o fusível, então. Ai, você precisa de um fusível. Acabei de colocar. Pega o item-chave pra colocar. Eu tenho que pegar o quê? Na minha bolsa? Deixa eu ver. Não tem nada aqui. Tem nada aqui também. Como é que eu pego o item-chave, então? Aqui, ó. Ah, pegar. L1. Ai, ele já coloca aqui. Pronto. Mano, eu tô suando de nervoso nessa parte. Aqui, eu nem imagino como é que vai ser outra casa. Pra vocês que não sabem, a gente zerou o Resident Evil Village no YouTube. Tá? Num outro canal. Se vocês quiserem ver a gente jogando Resident Evil Village e tal. Interlaja com a porta pra sair do treino de Viola. Beleza. Então a gente treinou aí. Encerrar o tutorial. Sim. Aprendemos muita coisa. E agora a gente pode jogar o jogo. Uma coisa que a gente vai ver, que a gente falou, é isso aqui, ó. Há muito tempo, uma menina saiu com uma linha atrás de frutas. As cutscenes a gente vê no modo meio cinema, tá? Eu vou pular, porque a gente já viu isso. Aqui, ó. Pular filme. Ok. Mas as cutscenes a gente vai ver assim. Por isso que eu falei que o jogo não é pensado pra ser enviado, é adaptado. Então ele não vai ter muita interação do ambiente. Ele vai ter a perspectiva, os tiros e tudo mais. Mas aí fica faltando isso. Se fosse um jogo pensado e enviado, a gente ia ver as cutscenes em realidade virtual e tudo mais, tá? Então pulamos aqui a cutscene inicial. Ah, mentira, mano. Tô só dois braços, mano. Olha a meninzinha, velho. Ô, que bonitinha. Olha lá. Ah, mano. Eu tô muito pequenininho, maluco. Qual é a dessa história sinistra? Ah, talvez a gente tava sentado aqui, ó. A vendedora disse que era uma história tradicional. Tá. A gente é braços. Olha ali. Além do mais. Tá, vamos pular essa parte aqui também. Aí agora a gente... Ó, o 3D também. Mano, tá bem completinho, apesar de ser adaptado. Agora sim. Você disse alguma coisa? Nada. Vou pôr ela pra dormir. A gente é a mãozinha da família Anans, né? Tá bom. Ó, vou mandando com ela essa mão aqui, ó. O neném. Vamos pôr ela pra dormir, mano. O que pode acontecer? E o legal, bicho, é que apesar de estar adaptado, o jogo inteiro tá em realidade virtual. Aí nossa casa. Olha que bizarro, maluco. Minha filha tá flutuando aqui. Talvez um pouco errado. Mas tudo bem. Olha o carrinho dela, mano. Olha as interações aqui, ó. Ah, mano. Olha. Abri a gavetinha aqui no esquema. Da hora. Descinho. Assim que o tempo esquentar, a gente pode sair pra dar uma volta. E tá em português o jogo, então enviar também tá. Isso é muito legal. Olha o meu neném flutuante na minha mão. E aí? Olha que bonitinho, mano. Vamos colocar ela no quartinho dela? Ó o banheiro, bicho. Eles tiraram o espelho, né? Não se vê no espelho. Tá. Cara, olha que casa macabra, mano. A imersão da realidade virtual é bizarra, porque o Resident Evil Village já tem uma ambientação muito macabra, muito descarregada, cheia de móveis e tal. Eita, mano. Ué. Ah, esse é um quarto da bagunça. Ok. E... Ah, que bonitinho. E... Em realidade virtual é ainda mais macabro, cara. É carregado. Eu quase consigo sentir o cheiro. Olha como o nosso cérebro é doido. Quase consigo sentir o cheiro de guardado, assim, de tapete, alguma coisa assim, nesses ambientes carregados. Eu tenho um negócio assim, ó. A sua mãe e eu amamos essa música. Aí, ó. Caixinha. Que bizarro, mano. Que bizarro. Ah, nenenzinho. Que bonitinho. Vamos lá. Vamos colocar ela no berço pra começar. Olha a gente chutando a bola, mano. Chegando perto. Caraca, bicho. Isso deve ser assustador, né? Roupas da Rose pra amanhã. Toma aí. Vamos lá. Agora o nosso braço. Coloca, mano. Não esquenta. Eu tô no andar de baixo. Papai não vai deixar nenhum monstro de conta de fadas te pegar. Isso aí. Ligou a babá. A minha mão, mano. Como isso aqui é... Ah, agora sim. Voltou a nossa mão. As cutscenes a gente vai ver nosso braço flutuando. Mas, mano. Insano, cara. Insano. Vamos ver o Chris chegando agora. Nessa escada. Que loucura, bicho. E assim, a perspectiva da realidade virtual aumenta a sua... Te dá mais uma chance de reexperimentar o jogo. Cadê ela? Ah, tá ali. De reexperimentar o jogo de uma outra perspectiva, mano. Olha lá. Como ela tá? Dormindo, feito... Feito um bebê. Hum, que cheiro gostoso. O que que é isso? Ah, pode ir tirando a mão. Ó. É tiorba de legume. Uma receita local. Nossa, você se aclimatou mesmo, hein? Hum. Vinho local também. Mas, se você pretende passar a noite toda emburrado, melhor não tomar. Tá indo. Você precisa relaxar um pouco. Sentou. Diminuiu a nossa altura. Olha essa comida com cheirinho, ó. Você e eu, a Rose. Olha. Sério mesmo? Acha que dá pra simplesmente esquecer o que aconteceu na Louisiana? Já faz tanto tempo. Eu só não entendo por que você tá tão... Ai! Mia! Pro chão! Nossa! Mia! Cara, a perspectiva muda. Você sabe o que vai acontecer, mas é tenso, cara. Ó. Olha lá. Mia. Meu Deus. Que porra é essa? Foi maluída. Não! O quê? O quê? Que porra é esse cara chegando ali, mano? Ai, outro cara aqui, mano? Desculpa aí, gente. Ah! Ok. Ok. Que início, maluco. Ó. Nossos braços estão sendo empurrados por esses caras. Pera, mano. Como é que eu adicinei, eu não mexo. Tudo ali. O que você tá fazendo com a minha filha? Pacote seguro, senhor. Levem ele. Eu falei pra tirar as mãos dela. Eton, não. Oh! Nossa! Ó o nosso corpo. Tira ele aqui. Mano, olha. Tá vibrando a minha cabeça, maluco. Quanto eu tô sendo arrastado. Que doideira! Ok. Caraca, maluco. Se você experimentar isso na TV, ó, mantenha pressionado o botão de opções pra redefinir a posição da tela, tá? Ai, ó, cutscene, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Pular. E vamos lá. Se quiser ver completo, só procurar Resident Evil Village, a gaso aí que você vai ver. Eita. Ó nosso braço. Vamos pular essa parte aqui também, porque é mó bizarro. Pula aí. Aí. Agora tamo aí. Já tem uma lanterna, né? Nossa, mano. É macabro demais. Não adianta. Pera aí. Pega mais. Vai, cadê o botão? Cadê o botão de interagir? Aí, pegamos. Vou pegar a lanterna aqui também. É. Lanterna bugou ali. O objetivo da missão. Tá. Tá, cadê a lanterna? Ok. Vamos lá, mano. Que macabro, maluco. Olha os barulhos, velho. Olha que nervoso. Eu não sei se eu consigo jogar esse jogo assim, não. Eles recomendam, bicho. Ai, velho. Vou fechar o olho e vou. Eles recomendam, bicho. Ai, a pedrinha. Que você... jogue com pausas, tá? Porque realidade virtual pode te fazer passar mal. Cara, que macabro, velho. Ai, meu Deus. Só os barulhos, mano. Que nervoso, cara. Tem botão pra baixar? Agachar. Tá. Tem. Ai, machucou a mão. Eu sei que passa um troço aqui, velho. Eu vou nem apontar a lanterna. Vou olhar pro chão. Ai, começa até os bichos mortos. Ai, mano. Esse barulho. O áudio 3D aqui, velho. Ai, fecha o olho. Fecha o olho. Ai, os bichos, mano. Eu sabia. Caraca, velho. Nossa, mano. Que cagaço. Acho que eu senti as calças, bicho. Ai. Também que a gente fez o tutorial antes. Eu sabia que passava um troço aqui, mano. E é engraçado que a gente jogou o jogo e sabe que a gente não é atacado por nada aqui. Mas, meu Deus do céu, mano. O nível de cagaço. Fica muito cabuloso quando você tá dentro do negócio, mano. Ai. A casa. Nossa, mano. Que macabro. Tá. Algumas cutscenes são assim. A gente vê só o nosso braço voando. E outras... A lanterna caiu. A parede apertou o botão. E outras a gente vê como se fosse um modo cinematográfico. Tá vendo? Se fosse um jogo de realidade virtual pensado em jogo de realidade virtual, a gente ia pegar essas coisas aqui, né? Mas a gente só abre as gavetas. Como é uma adaptação. Imagino que Resident Evil 4 também vai ser assim. A gente já teve um Resident Evil 4 pro MetaQuest 2. Mas agora o remake vai ter um modo de realidade virtual que vai vir... Como? Ai, que susto. Nossa. Vai vir como uma DLC paga... Paga não. Grátis no futuro. Depois do lançamento do game. Olha o barulho, mano. Nossa, cara. É muito pesado, bicho. É muito pesado, mano. Isso aqui que eu não entendi ainda. Você pega meio que o jogo pausa pra ler. Só que a fotinha. Olha lá. A lanterna fica saindo da minha mão. Vou pegar ela. Agora que é um rato, eu acho, né? Que nervoso, mano. Mano, essa lanterninha... É o cão, tá? Ai, que nervoso, maluco. Eu tô suando frio, mano. É aqui que o bichão pega, não é isso? Acho que não. Acho que ainda não. Ai, mano. Essa mão, mano. O que fez isso? Nossa. O que que fez isso? Agora já deu uma amanhecida, né? Peraí. Escale com... Escale com... X. Vamos correndo aqui. Nossa, eu tô pingando suor, maluco. É muito pesado, gente. Caralho, onde eu tô? Olha que lindo. Tá. Ai, é a minha cabeça tremendo, maluco. Acho que é por aqui, né? Que susto, mano. Olha lá, não entre. Pode interagir aqui. Caraca, maluco. Olha esse gelo. Olha essa parada toda acontecendo aqui. Ah, mano. Eu sei o que acontece agora. Eu não tô no pique de vivenciar isso, tá? Eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem assistido. Esse foi Resident Evil Village. P&D mesmo. Tô muito tenso. E é isso aí. É nóis. Me fala o que vocês acharam aí. Deixa like, compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal. E a gente se vê em outros vídeos de realidade virtual aqui nessa playlist. Valeu e tchau.